Boa tarde! Boa tarde! A nossa aula já vai começar! Querido Deus, Obrigado por essa tarde linda! Que o nosso dia seja repleto de alegria e amor. Obrigado, meu Deus, por cuidar tão bem de mim. Amém! Agora, vamos olhar o calendário para saber que dia é hoje? Hoje é quinta-feira, dia 15 de abril de 2021. Agora, vamos saber como está o tempo hoje? O tempo pode estar ensolarado, que é quando o sol está radiante. O tempo pode estar nublado, que é quando as nuvens cobrem o sol e parece que vai chover. E o tempo pode estar chuvoso, que é quando está chovendo. Agora, olhe pela janela para saber como está o tempo hoje. Tenham todos uma ótima aula!